Olha, uma mulher foi presa. Isso aconteceu lá no sertão em Patos. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil da Paraíba e do Rio de Janeiro. Uma operação integrada contra uma quadrilha especializada em grandes furtos de residência de luxo. Olha aí, ó. Olha, olha, olha só. Tá pensando que era em bairro fraco? Não, meu amigo. Era lá na Barra da Pijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita abriu um restaurante para ocultar os valores roubados e dissimulação da origem ilícita. Na casa da mulher, os policiais encontraram dinheiro e bens de luxo. Olha aí, ó. Celulares, dinheiro, vários cartões de crédito. Eu acredito que isso aí deve ser documentos de carro, não é isso? É, meu amigo. A polícia não é brincadeira, não, viu? Não adianta fugir para outro estado, não, que a polícia encontra.